Luiz Paulo é servidor público em Rio das Ostras e precisou vender um notebook. Ele recorreu às redes sociais para anunciar o produto. Com um preço atraente, a publicação logo chamou a atenção de compradores. Foram dois dias de negociação com um dos interessados. O comprador garantiu que faria a transferência do dinheiro, mas não poderia ir buscar o equipamento. Ele enviou um táxi até Luiz Paulo. Foi aí que o vendedor começou a desconfiar da situação. O táxi chegou, o dinheiro não caiu na conta, ele mandou um comprovante de transferência falso. E o taxista ainda virou para mim e falou assim, cara, se fosse você eu não mandaria porque está acontecendo muitos golpes assim e é capaz de eu perder até o meu táxi. Sem o dinheiro, Luiz Paulo não enviou o notebook, mas começou a ser ameaçado pelo suposto cobrador e cometeu um erro. Enviou os dados pessoais. Ele começou a me ligar, me pressionar, falando que eu tinha dado um golpe nele e tal. E eu mandei os meus dados para ele, para que ele pudesse fazer um boletim de ocorrência na delegacia da cidade dele. E que assim que o dinheiro caísse, se realmente caísse, eu iria transferir, porque nem eu queria mais vender o notebook mais. Depois da dor de cabeça, o servidor público decidiu pesquisar nas redes sociais pelo nome do suposto comprador e descobriu que ele já havia praticado o mesmo crime com outras pessoas. Com as informações pessoais de Luiz Cláudio, o golpista passou a utilizar os dados para aplicar novos golpes. Luiz Cláudio decidiu registrar um boletim de ocorrência. Logo, peguei, fiz um boletim de ocorrência, que está aqui. E informei que tinha sido vítima de um golpe, só que, graças a Deus, não tive nenhum bem furtado. E que estava com medo de ele estar usando os meus dados para fazer a mesma coisa. As vendas online já eram uma realidade, mas com a pandemia e o isolamento social, as negociações pela internet aumentaram consideravelmente. E os crimes virtuais acompanharam esse crescimento. Um levantamento realizado pelo Instituto de Segurança Pública do Rio revelou que os crimes de estelionato tiveram alta de 18% no último ano. Em 2019, foram 41.253 casos registrados, contra 48.552 no ano passado. Ainda segundo o ISP, em Rio das Ostras, 590 denúncias de estelionato foram registradas na delegacia da cidade. Esta advogada, especialista em direito do consumidor, afirma que Luiz Cláudio agiu bem ao não enviar o produto. E quando ele percebeu que o dinheiro não tinha caído na conta, ele não entregou o produto. Isso foi fabuloso. Mas, aí acontece o problema. Quando você acessa para um dispositivo que não é seguro, um Wi-Fi aberto, ele fica aberto a entrar nos seus dados e pesquisar e buscar todas as suas senhas, buscar dados de banco e acabar, literalmente, a sua paz. A advogada explica que as pessoas devem sempre estudar a plataforma por onde é feita a compra e verificar se o negociador não apresenta nenhuma característica suspeita. Segundo a especialista, se a pessoa for lesada, ela deve fazer um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado. Mas, antes de fazer negociações pela internet, é importante seguir algumas recomendações. Procurar a idoneidade da empresa, sem contato com a pessoa, sem contato com a empresa, nunca faça negócio. Fique de olho no certificado digital. Ele tem que ter o HTTPS, não só o HTTP. Isso é muito importante. A qualidade do texto. Agora, o mais importante de todos é você guardar o comprovante. Guarde o comprovante, porque isso vai servir de prova para você. Tanto o comprovante de venda ou da conversa feita com o vendedor e o comprador. Isso é muito importante.